Eu vou mandar alguém fazer o serviço porque eu não quero me arriscar. Agora, é dinheiro fácil entrando. Eu não gosto mesmo da Condessa. Agora essas coisas, sabe, elas podem dar errado. Nada vai dar errado dessa vez. Todo mundo vai achar que o Dr. Paulo é quem mandou chamar o doutorzinho. E é isso que o senhor vai dizer até pro pistoleiro que vai contratar. Só depois a Condessa vai saber que isso tudo foi vingança minha. O senhor perdeu mesmo o medo de gastar. O Malvina em casa. O meu sogro, o Coronel Sebastião, não vai deixar minha fazenda se perder na hipoteca. Eu posso gastar sossegado. Malvina me ama. A minha esposa é a minha segurança financeira. Eu vou fazer como o senhor mandou. Vai, bem. Vai. Vai. Oiê. Oiá. Maué. Oiê. Oiê, vai. Luz do sol que clareia a terra Um novo dia amanhã festeja Leva toda a tristeza Abençoa toda a natureza O baile vai ser em homenagem ao grande poeta Gonçalves Dias Gosto da poesia dele, é célebre Sem dúvida ele é um dos nossos melhores poetas Sem dúvida alguma Senhor Álvaro, na verdade nós não podemos ir a este baile Por que não, Sossal? Não estou com vontade, Pedrinho, de aparecer com a minha filha em público Pois eu acho que o senhor devia vir E por que o senhor diz isso? Se o senhor quiser evitar mais suspeitas, o melhor que pode fazer é vir ao baile Suspeitas, mas de que suspeitas o senhor está falando? Só recusa em aceitar meu namoro com a sua filha Ao mesmo tempo em que não quer explicar os motivos O modo como gosta de viver retraído Evitando contato com outras pessoas Isso tudo, seu Anselmo Despertou suspeitas O senhor está falando da senhorita Branca e do doutor Geraldo? E da mãe deles e também da minha mãe Estão pensando que vós, Messias, são fugitivos da polícia Mas isso é terrível Realmente constrangedor Eu não quero ser desagradável, nem ficar importunando mais E perguntando que segredo é esse que insiste em não me contar Eu só achei que devia avisar das suspeitas que o caso levantou Que isso, senhor Álvaro? Nós, na verdade, até agradecemos E sabemos que a sua intenção não é nos ofender Mas, antes de tudo, nos alertar E por isso que eu achei que a melhor forma de afastarem essas suspeitas É indo a esse baile E eu acho que o senhor tem toda a razão Eu quero ir ao baile E vós, Messias, minha filha Quer ir a esse baile? Neste caso Não é o meu desejo que mais importa, meu pai Mas aquilo que o senhor achar que é melhor para nós Obrigado, filha Então está decidido, senhor Álvaro Vamos ao baile, sim Oba, vai ter dança? Com certeza, Pedrinho Vamos todos dançar E quando vai ser? Amanhã, tardinha, em minha casa O senhor janta conosco? Sim Um convite da senhorita não se pode recusar Não está certo Denunciá-los à polícia Mas por quê? Porque eles são suspeitos, Geraldo Suspeitos não Mais que suspeitos Suspeitíssimos Só porque o pai da senhorita Elvira Não quer que Álvaro namore com ela Isso não quer dizer que eles sejam fora da lei Meu filho, eles têm um segredo Certamente, não é, mamãe? Até porque crimes são sempre secretos Depois vai a polícia, a casa dos coitados Não vão encontrar nada Aí vai ficar aquele constrangimento E vamos perder a amizade de Álvaro Pensando bem Talvez Geraldo tenha razão, sim Está certo Vamos investigar mais um pouco Antes de tomarmos qualquer decisão Já sei Vamos convidar o delegado de polícia Para ir ao baile na casa de Álvaro Ele é nosso contraparente E pedimos para que ele converse Com o senhor Anselmo Vaz E com a tal senhorita Elvira Se é que esse é mesmo o nome verdadeiro dele Ótima ideia, Branca Ótima ideia, Branca Esse pode ter ido tanto para a esquerda Quanto para a direita Tem muita encruzilhada por aqui O senhor tem certeza que era Isaura? Absoluta Tão certo quanto eu me chamar Martinho Ser capitão do mato e caçador de escravos Era Isaura Ela viu o senhor? Não Isso é muito bom Ora, por quê? Porque vamos pegá-la de surpresa, seu Raimundo Mas como é que nós vamos fazer isso Se nós perdemos ele de vista, seu Martinho? O que interessa é que ela está por aqui É só a gente sair perguntando por aí Onde é que tem um senhor de olhos claros Com uma filha moça bonita Gente de fora, recém-chegada O senhor também pode perguntar pelo moço louro da carruagem Isso Não deve ter muito moço louro assim por aqui, não O senhorzinho, meu moço, vai ficar muito feliz Quando a gente levar a Isaura acorrentada, seu Martinho Ah, vai Vambora Não, não vê, né? Eu tenho tanto remorso Eu me sinto tão envergonhado Por causa da maneira como eu te tratei Mas você me engana Porque sabe que eu sou Ingênua Crédula Sempre disposta a perdoar tudo Não, não, juro Eu vou apagar tudo com o meu comportamento futuro Até a lembrança das minhas loucuras passadas Jura que não vai me trocar por nenhuma escrava? Juro Nem mesmo por Isaura Jamais eu a trocaria por Isaura Quem te ouve falar assim com esse jeitinho de anjo Poderia até mesmo acreditar É Eu até me deixei levar pela sedução Pelo jeito da Isaura Mas foi uma loucura passageira Estava tão obcecado pela escrava É difícil acreditar Eu vou lhe falar a verdade sobre a Isaura A Isaura me seduzia Usava todos os métodos para conseguir a sua liberdade Se deitava comigo se eu lhe desse a carta de alforria Eu sou homem malvina A minha carne é fraca Grandíssimo canalha Isso sim, vós-me-se A escrava me falou que ela fez um feitiço Uma mandinga africana Para me deixar louco por ela E colocava na minha bebida É por isso Por isso que eu estava daquele jeito Custa crer que Isaura seja capaz de feitiços Ah Ela é escrava Ela nasceu clarinha Mas ela é filha de escrava Criada por sua mãe, Leôncio Não a imagino Dada as artes da feitiçaria Não Ela é meio criada pela minha mãe E meio criada pelas negras lá da Senzala Ela é tão africana e mandingueira Quanto qualquer uma daquelas Verdade Eita Mas o que já será isso? Helena Vamos parar com essa lamentação? Meu Deus Eu não quero nem ver esse casamento Vai ser uma desgraça Só vendo Até a Rosa me entende Mas o meu pai não Mas que desgraça, Helena Que desgraça Pretendo casá-la com um excelente partido Um homem sério Formado em medicina Ora, francamente Um mau caráter, papai Que já provou que é um vendido Quando mentiu para livrar Leôncio Depois de ter matado o cônjuge numa emboscada O doutor Paulo Só fez o que eu pedi, minha filha Na ocasião Eu não queria que sua irmã Corresse o risco de ter o marido na cadeia Leôncio merecia estar preso agora É, o senhorzinho Leôncio é muito ruim Olha, eu não sei onde eu estava com a cabeça Que fui me afeiçoar a ele Mas o dedinho, ó Nunca mais Leôncio ficou livre Impune E por causa disso Vai acabar cometendo mais crimes Mas eu estou querendo casá-la com o doutor Paulo Exatamente porque é um homem leal a nós E ele a ama Olha, senhor coronel, meu pai O senhor me desculpa assim Eu falar com tanta sinceridade Mas não paga a pena Casar a sinhazinha à força Mas o que é isso? Até vós me ser, Rosa? Está contra mim? Quer me aborrecer? Mas o que é isso? Papai Por favor Me deixe em paz, papai Me deixe ser feliz É, senhor coronel, meu pai Não faz uma mardade dessa, não O senhor tem muito dinheiro Não precisa do dinheiro desse médico Chega Chega Nem mais uma palavra sobre esse assunto Ora O que é isso? Vai se casar assim com o doutor Paulo E vós me ser, Rosa, ficará aqui Para me fazer companhia Mas que multa é este, afinal? As filhas agora mandam mais do que o pai? Ora Mas é o meu casamento É a minha vida que está em jogo O velho, Rosa Eu não tenho mais salvação Estou condenada a me casar com um homem Imbecil e pegajoso como o doutor Paulo Calma Precisa ter muita calma Tem que ter um jeito Eu sei Eu sei, Rosa Eu sei como vós me ser pode me ajudar Eu vou lhe contar uma coisa Mas você não pode contar para ninguém Diogo disse Que vai tentar me raptar na porta da igreja Será, senhazinha Helena? Ai, Rosa Vós me ser vai poder me ajudar Foi um anjo bom que lhe trouxe de volta Pode contar comigo, minha irmã Mas... Como é? Vós me, você vai avisar o Diogo Que amanhã eu vou ser forçada a me casar às dez horas da manhã Eu escutei um barulho no meio da mata Barulho? De quê? De bicho E você olhou bem para ver o que era? Eu olhei, André, mas eu não ouvi nada E depois? Depois eu fui garimpar E aí eu ouvi uns gritos No meio da mata É, uns gritos fortes De quem estava com muito medo É, e parecia até gritos de criança, tio João É, e muito assustada E então, se... Ah, eu fiquei com um pouco de medo, André Mas eu corri na direção do grito E aí Não vi ninguém Não tinha ninguém Será assombração? Socorro! Socorro! Ai... O pássaro sumiu! Pássaro não, meu Deus O pássaro sumiu, meu Deus Eu não sei Não acredito É isso, não acredito Vem, vem Força Isso, meu filho Já consigo me sentar Será que um dia vou voltar a andar? Você já está sem febre Está se sentindo melhor Já é um ótimo sinal Diogo já chegou? Não Mas mandou recado Dizendo que está vindo Já sabem quando E a que horas vai ser esse casamento? O que se comenta na cidade É que vai ser amanhã Convidar um pouquíssimo as pessoas Com medo do escândalo Que Helena é bem capaz de fazer Com certeza Vai ser na mesma igreja Que a Malvina casou com aquele crápula Ah, Gabriel, estou tão nervosa Tive um pesadelo Outro pesadelo, minha irmã? Outro Do mesmo modo que sonhei Quando o Conde morreu E quando o Vos Messias Levou esse tiro nas costas E acredita que é um presságio? Acredito que sim Não sei Talvez um aviso Leôncio é um assassino Um homem capaz de me empurrar do alto da escada Sabendo que eu estava esperando um filho dele Por isso que de Leôncio espero qualquer maldade Está vendo Foi mexer com o homem de novo Foi querer se vingar Jogar o homem do alto da escada E agora está aí Apavorada Tomásia tem razão, minha mãe Leôncio pode querer nos atingir Armando uma emboscada pro Diogo Faz sentido Leôncio vai querer se vingar É um louco Não vai ser jogado da escada E deixar por isso mesmo Apesar de ter feito o mesmo comigo Leôncio sabe que Gabriel está de cama E que nós temos evitado de sair Ficamos sempre aqui na fazenda que é protegida O único que sai é Diogo Como agora Que ele está voltando de Vitória Determinando de Vitória E que ele está voltando de Vitória Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu quero que saiba que hoje foi o dia mais feliz de minha vida. E da minha também. Senhor Ancialmo, eu estou de partida. Por que o senhor não fica mais um pouco? Agora que ele vai cantar? Eu tenho o maior prazer em escutá-lo, mas realmente está ficando tarde e seria uma indelicadeza com a minha mãe que já deve estar preocupada. E dona perpétua, sua mãe, com certeza, adivinha onde o filho está. Eu vim amanhã à tarde para buscá-los para o baile. Boa noite. Boa noite, vai com Deus. Até amanhã, senhor. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Mas justo abusar da boa-fé do Sr. Álvaro. Ele não sabe quem eu sou na realidade, meu pai. Eu, uma escrava fugida, me apresentar em um baile? E pavonear-me em seus braços diante de toda a sociedade? Oh, minha filha, eu sei. É como pagar com ingratidão e deslealdade... toda boa vontade e amabilidade... com que o Sr. Álvaro nos recebeu. É por isso, meu pai, que chegou a hora... de acabar com toda essa história. Eu não vou a esse baile. Eu não posso, não devo, de forma alguma, me apresentar lá. Vai sim, filha. Vai sim, porque esse vai ser o seu baile de despedida. Logo depois dele, nós vamos ter que fugir daqui. Por que o Sr. está dizendo isso? Como o Sr. Álvaro mesmo disse. Estamos chamando a atenção, minha filha. Já estão começando a desconfiar de nós... e não podemos correr nenhum tipo de risco. senão eu vou para a cadeia e vou asmecer volta para a casa do canalho do Leôncio. Vamos ter que fugir de novo, minha filha. Logo depois do baile. Ai, Basílio. Meu pequenininho. Meu amiguinho. Nós vamos achar ele, moleque. Deus há de alumiar o caminho desde o menino lá na mata. É, nós temos que achar essas crianças. Temos que achar. E eu estou achando que eu sei qual é o bicho que está pegando essas crianças. O estranho é que Basílio estava perto da mãe e não chorou. É por isso mesmo que eu estou desconfiado, meu pai. Coitado do Basílio. Vale a mim, Deus. O que você acha que é que está pegando essas crianças, André? E eu estou achando que é o bicho homem, minha tia. Eu também estou achando mesmo o que eu sei, irmão. Só vocês estão achando isso. Está todo mundo achando que é lobisomem que está pegando as crianças. O que mais me dói é ter que enganar uma alma tão boa e caridosa. Eu sei. Nós podíamos ter recusado o convite para esse baile. Mas quando o senhor Álvaro me disse que já estão desconfiando de nós, minha filha, eu não tive uma outra escolha. Ah, meu pai. Depois que conheci o senhor Álvaro, não sou mais dona de minha vontade. Eu não aguento mais ter que manter esse disfarce. Eu sei, minha filha. Para quem foi criado é para dizer sempre a verdade. Deve ser difícil mesmo. Um verdadeiro fardo. Isso me pesa tanto sobre a minha consciência. E o pior de tudo é que eu não tenho a coragem de contar toda a verdade a ele. Eu não consigo olhar nos olhos dele e dizer... Senhor Álvaro, eu sou uma escrava fugida. Quanto sofrimento, minha filha. Eu sou uma fraca. Uma covarde. Não se apoquenta não, Isara. Uma vez eu vi um preto velho dizer lá no quilômetro... Que para tudo existe um remédio na vida. Menos para a morte. O que seria de nós sem vós me ser, Pedrinho? Eu é que digo. O que seria de mim sem vocês? Estou decidida, meu pai. E está tudo acabado. Outro... Obrigado. Com licença, senhor. Com licença, senhor. Com licença. O que tanto conversavam? E que saco de moedas foi esse que deu ao seu Chico? É dinheiro para lavoura. Deu praga no cafezal. E tem que comprar mais alguns escravos. Muitos meus fugiram com o André para o quilombo. Culpa do meu marido, que é cruel demais com os escravos. Ainda temos que agradecer. Os nossos só fugiram em muitas fazendas e eles atacam os donos. Basta um escravo revolto, como o André, para a rebeldia se espalhar pela senzala. Bom, eu vou tentar dormir. Estou tão amofinada com o casamento de Helena. Mas devia estar feliz. O doutor Paulo é um excelente partido. Qual? Não vejo qualidade alguma no doutor Paulo. E piora o sofrimento de minha irmã. Ama o tal doutor Diogo. Delírio juvenis. O doutor Paulo é um homem bem formado. A de ser melhor marido do que aquele frangote. Tomara. Antes assim. De qualquer forma, a cerimônia vai ser íntima. Só para os parentes. Meu pai tem medo das ameaças de Helena de fazer escândalo. Esse casamento parece que vai ser muito divertido. Vamos deitar? Eu estou exausta, Leonce. Quero dormir. Mais tarde, eu vou pensar se eu vou deixá-la dormir. Não, por favor. Eu estou cansada, senhor. Não, só para o dia agora mesmo. Pois é, pois é, pois é. Viva a despedida de salteiro do doutor Paulo! Viva! 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 Viva a despedida tão sucesso! Se ele continuar vivendo assim, amanhã não entra na igreja. Mas isso ia ser bom para a senhorita Helena. Oh, vizinha, deve estar sofrendo tanto. Queria eu estar no lugar dela e me casar com o doutor Paulo. Vai sonhando, Margaredinha! Vai sonhando! Oh! Viva! 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 Viva o que mesmo? Hoje o céu! Viva eu! Viva eu! Ai, mas assim vocês vão me quebrar o bordel! Não, Margaredinha! Ai, mas assim vocês vão me quebrar o bairro do 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 bairro Os cachorros estão latindo. Tem gente estranha lá fora. Quem será uma hora dessas? Pode ser que o Leôncio tenha mandado gente para nos matar. Mamãe tem guardas pela casa toda. Pode haver uma falha na nossa segurança. O melhor era não termos que nos preocupar. Porque o louco assassino quer o nosso mal. É o seu Belquiolar que está chegando. Ai, ai, ai. Aquele monstrinho porcunda de dente podre. Com aquelas sobrancelhas grossas. Ai, ai, ele vai arrepios. Mamãe, não é porque ele é um homem feio que não é uma boa pessoa. Eu tenho medo de todo empregado que trai a confiança de seu patrão. Não quando esse patrão se chama Leôncio Almeida. Sou eu Belbiolchior. Entre, seu Belquiolchior. Desculpa, senhora Dona Andressa, mas eu vou contar tudinho para as falhas. É o seguinte, o seu Leôncio deu orze para matar o doutor Jim Diogo. Ai, meu Deus, Deus. Meu Deus. E Diogo ainda não voltou de viagem. E ele já devia ter chegado. Eu vim porque é grave, né, senhora? Muito obrigada, seu Belquiolchior. O senhor fez muito bem em nos contar. Mas que destino da nossa família, Tomásia. Maldito assassino. Seu Belquiolchior. O senhor pode ser nossa testemunha contra a Leôncio. Não posso. Pago-lhe uma fortuna. O quanto pedir? Não, é melhor não. Por que não? Seu Leôncio é perigoso, eu tenho medo dele. Eu o protejo. Ninguém no mundo vai ficar protegido enquanto o Leôncio estiver vivo. É, o pior é que ele tem razão, é. O melhor é o seu Leôncio desconfiar, né? Quando ele conhece, eu só desculpe, eu esqueci. Obrigada, obrigada. Desculpa, só desculpa. Pode ser essa. Pode ser essa. Aqui está o bilhete que Vas Mice vai entregar ao doutor Diogo. Eu vou na fazenda da dona Condessa bem cedinho. Pode deixar. Só assim ele vai saber a hora certa que eu vou estar na igreja. Meu pai, com medo do escândalo que eu prometi fazer, só mandou convidar os parentes mais íntimos. É, eu fiquei sabendo que não vai quase ninguém lá na igreja. Senhora Helena, eu posso chamar o seu pai e meu pai, assim, o coronel? De nosso pai, não posso? Claro, Rosa. Eu sei muito bem que Vas Mice é filha dele, tanto quanto eu. É que o coronel, o nosso pai, ele disse que vai dar uma surra em Vas Mice e vai mandar Vas Mice para um convento na África se armar um escândalo na igreja. Deus permita que Diogo apareça por lá. Porque se ele não aparecer, eu acho que eu não tenho outra saída, Rosa. Vou ter que me casar. Ai, Deus permita. Tenho sim, mamãe. Muita vontade de me casar com ela. Uma moça tão misteriosa. Eu desaprovo completamente. Ah, passei o dia inteiro ao lado dela, mamãe. E que dia? Pelo sorrisinho, vejo que ela lhe deu muitas provas que correspondem ao seu amor. Sim, mamãe. Eu vira me ama também. Hoje eu tive certeza disso. Ganhou algum beijo dela? Um só não, mamãe. Muitos beijos. Coração de mãe sabe quando o filho está muito feliz. Muito feliz, minha mãe. Acho que foi a tarde mais linda de minha vida. Quando a vi passeando na mata. Adeus é da charrete. Gosta mesmo de passear pela mata. Adora, mamãe. Os bichos, as flores. Ela estava passeando com o menino Pedrinho. Elvira é mesmo uma alma singela, sabe? Mas aconteceu um fato curioso. O Pedrinho chamou-a de Isaura. Isaura? Que estranho. Ela não se chama Elvira? Eu também pensava assim, minha mãe. Mas aí ela me disse que se chama Elvira e também Isaura. Como assim? Disse que Isaura é o seu primeiro nome. Isaura e Elvira? Não combina com uma mocinha tão bonita. É verdade. Mas os dois nomes separados são lindos. Mas o pior não é isso. Mais mistérios? Sim. Quando o senhor Anselmo me ouviu chamá-la de Isaura, assustou-se. Não vê? Recomeçam os mistérios. Não está vendo, meu filho? Eu tenho para mim que esses nomes, Anselmo e Elvira, são falsos. Eu não vou lhe negar que também tive o mesmo pensamento. Dadas as circunstâncias, qualquer um pensaria isso. Mas eu não sei que tipo de crime uma criatura tão doce e gentil como a senhorita Elvira seria capaz de cometer. Pode ter sido ele. Ele que cometeu o crime e ele que está fugindo. Mas ele me parece um homem bom, mamãe. Que tipo de crime ele teria cometido? Não sei. Alguma coisa ligada a dívidas de dinheiro está fugindo dos credores? Porque a mim também não me pareceu um assassino ou um ladrão. Acho que não, mamãe. Porque se fosse problema de dinheiro, era só confiarem em mim que eu poderia resolver o problema. Não sei. Gostaria tanto de vê-lo casado com alguma senhorita de família conhecida, de boa estirpe, aqui da nossa cidadezinha. Ou mesmo de São Paulo. Existem tantas moças formosas e ricas em São Paulo. Mas não é dinheiro nem formosura o que procuro numa moça, mamãe. É nobreza da alma, sabe? Mesmo que o senhor Anselmo seja foragido da polícia, mesmo que ele tenha cometido um crime horrendo, ainda assim, minha mãe, eu me casaria com a senhora Itelvira. Geraldo! Ai, que susto, Branca! Já não lhe disse que não gosto que me interrompa quando estou lendo jornais? Eu sei, eu sei, mas você precisa saber, meu irmão. O chefe de polícia vai ao baile na casa de Álvaro hoje à noite e ele aceitou o convite. Ótima ideia e excelente, Branca! Aquela gentinha não perde por esperar. Depois de tudo que eu lhe disse, mesmo assim você foi avisar o chefe de polícia? Aham. E vós me cê, saiba que ele ficou muito interessado e curioso com toda a história. Olha lá o escândalo que vai me aprontar, hein, Branca? Como vai explicar ao Álvaro que levou o chefe de polícia ao baile? Qual? Geraldo! O chefe de polícia é casado com a cunhada da prima de segundo grau de mamãe. É praticamente nosso parente. Não seja ridícula, Branca! Nunca vi parentesco mais distante que este. Vamos dizer ao Álvaro que o chefe de polícia gosta de poesia. E por isso nós o convidamos. Afinal, o baile em homenagem ao grande poeta Gonçalves Dias. Se conheço bem o meu amigo, Álvaro vai ficar furioso. Se esse chefe de polícia importunar de alguma forma, o senhor Anselmo e a senhorita Elvira. Falei com um homem que mora aqui perto. Ele me disse que chegou aqui faz pouco tempo. Um senhor de olhos claros com uma filha muito bonita. Ué, mas então são eles mesmos? São eles, sim. Estão escondidos numa chácara que eles alugaram aqui perto. E já sabe onde é essa chácara? O homem explicou. Agora não vai ser difícil achar. Nossa. Mas a minha esposa está linda. Sim. Sinto-me bem. Esta modista exclusiva tem modelos excelentes. É uma pena que meu coração esteja tão moído por causa de Helena. Eu sei que ela está indo para esse casamento hoje com o doutor Paulo. Como uma condenada, vai para a guilhotina. Não exagere, Mourvina. Pelo menos eu não achava o meu marido repulsivo antes de me casar. Por quê? Depois que se casou, passou a me achar repulsivo? Às vezes. Quando eu vejo que erra e peca como um infeliz, um desgraçado. Mas tenho esperança. Esperança de quê? De que melhore com o tempo. Como meu pai melhorou. O seu também. O tempo e a idade normalmente tornam os homens melhores. É. Quem sabe não é, Mourvina. Eu me torne um modelo de virtudes. Quando for bem velhinho. O que eu não posso fazer é desistir assim tão fácil do homem com quem eu me casei. Poupe-me, Mourvina. Você só voltou porque não quer ser uma mulher separada do marido. Eu andei pensando e cheguei à conclusão de que o melhor pra mim é continuarmos casados. É por isso que está aqui. Mas é melhor me aceitar como eu sou. Ou vai se decepcionar de novo. Mas eu não vou aceitar que me troque por nenhuma escrava. Eu já lhe pedi perdão. Eu já lhe jurei que isso é coisa do passado. Mudando de assunto, eu estou com medo que Helena faça um escândalo nesse casamento hoje. Ainda maior do que aquela vagabunda da Tomásia fez no nosso. Qual? Logo, logo a minha cunhadinha vai estar muito feliz. Eu fiquei pronta bem cedo porque ainda temos um bom chão pela frente até a capela. Eu não quero me atrasar. Vamos. Vamos logo para o casamento de Helena e o Dr. Paulo. Então, vós, você é a filha da Josefa? A senhora conheceu a minha mãe? Não, mas ouvi falar muito dela. Aliás, quase todo mundo ouviu falar muito dela aqui em Campos. É. É que o povo aqui é muito intrigueiro, sabe? E as notícias correm muito rápido. Foi por isso que logo descobriram que o senhorzinho Gabriel é irmão de senhorzinho Helena. Caso que a senhor Joconda se entregou para o meu pai, o coronel Sebastião, mesmo sendo casada com outro. Aí está o resultado de se falar mais do que se deve. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E mesmo assim, assim, a Joconda não querendo, eu sou irmã do senhorzinho Gabriel por parte de pai, o seu filho. Irmã ilegítima, bastarda, filha de escrava, eu devo ressaltar. Eu já tinha ouvido muito falar em voz mesei, Rosa. Queria muito lhe conhecer. Ah, então, você também queria muito conhecer a senha Condessa pessoalmente, sabe? Olha, eu saí cedo da fazenda para o modo de entregar esse billete da minha irmã senhazinha Helena. É que ela vai se casar hoje, 10 horas da manhã, na igrejinha da fazenda. E ela pediu para entregar o billete para o senhorzinho Diogo, para o modo de ele aparecer lá antes do casamento, porque ela quer fugir mais dele. A minha irmã está sofrendo muito, ela está muito triste. Bom, eu vou indo, por causa que o meu pai, o coronel, ele não pode nem sonhar que eu vim entregar esse billete, sabe? Obrigada, Rosa. Não, eu é que tenho que agradecer que o senhorzinho Diogo, um rapaz muito bom, um bom médico, ele me curou da picada de cobra. Eu não vou na igreja, sabe? Porque a senhora Malvina é a minha irmã. E ela tem ódio de mim, por causa do senhorzinho Leôncio. Porque quando ele me vê, ele arrasta a maior asa para cima de mim, mas eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. O doutorzinho Diogo está aí? Não, ainda não chegou de viagem. Bom, já trouxe o billete, já fez os teus discursos, agora pode sair. Passar muito bem. Passar muito bem, assim, ah, também. E olha, Condessa, eu fiquei assim, muito feliz de conhecer o Amicê pessoalmente. Carlos que de vista eu já conhecia lá da fazenda do Comendador, quando o Amicê rolou a escada abaixo, lembra? É, então é mais ver. Vai com Deus, Rosa. Ah, vai, Rosa. E eu queria dizer que eu desejo toda a sorte do mundo para o doutorzinho Diogo. Que é para ele ser muito feliz do lado de senhazinha Helena, que é uma pessoa muito boa também. Adeuzinho. Minha filha, como vós me seis tão linda. A noiva mais bonita que eu já vi. Que malvina não nos ouça. Mas vós me seis tão linda como noiva do que ela, no dia em que ela se casou. Eu não saberia dizer qual é a mais linda das minhas irmãs. Ambas, cada uma com seu estilo, são divinas. Mas se for para falar só do vestido, o seu com certeza é o mais bonito. Malvina é a mais bonita. Eu sou apenas a mais infeliz. Não, nem isso, Helena. Dificilmente o doutor Paulo vai conseguir ser o pior marido que o Leôncio. Bem, a Rosa, onde está? A Rosa? A Rosa, ela se escondeu. Diz que não queria ir no casamento para não encontrar com a Malvina e o Leôncio. Na verdade, eu até posso entender essa atitude de Rosa, não é? Que jeito, não é? Malvina poderia ficar furiosa com ela. Então, minha filha... Podemos ir agora? Não. O senhor me força a me casar? Depois quer me dar a mão? Fazer bonito na igreja? Não, papai. Não. Temperamentozinho difícil dessa menina. Tenho até pena do doutor Paulo. Mas, enfim, ele já está sabendo com quem vai se casar. Vamos, meu pai. Não sei o meu Fini. Como tantas outras moças que tiveram seu casamento arranjado por conveniência, Helena há de se acostumar com a ideia. Vamos. Vamos. Eu não posso. Não, meu pai, eu não posso ir a esse baile. Imaginem se aquela gente descobre que é uma miserável, uma escrava fugida que está ali dançando. Por favor, minha filha, por favor, não fale assim. Se a gente não contar, eles não vão saber que você era escrava. O Pedrinho tem razão, filha. Eles não vão saber. E logo depois do baile, vamos fugir. Mas eu não queria ter que ir embora, meu pai. Eu sei, filha. Infelizmente, não podemos mais ficar aqui. Estamos correndo sérios riscos aqui neste lugar. Mas para onde a gente vai? Para fora do país. Vamos até Santos. Lá pegamos uma embarcação e vamos para os Estados Unidos. Onde é isso? É um lugar muito distante daqui, Pedrinho. Mas pelo menos vamos ficar fora do alcance de qualquer tipo de perseguição. Eu com o meu trabalho e a minha filha com o dela. Tão plenidada como é, nós podemos viver com dignidade em qualquer país do mundo. Foi essa ideia de irmos para longe daqui, sem a esperança de nunca mais poder voltar, me deixa muito triste. E a mim também, minha filha. Mas nós não temos outro remédio. Mesmo que tenhamos que parar no fim do mundo, nós temos que fugir as garras do monstro do Leôncio. Se o seu árvore que protege os escravos fica sabendo que a gente está fugindo, ele não pode ajudar a gente, não? E quem nos garante, Pedrinho? E se ele se revoltar por achar que foi enganado? Que se apaixonou por uma escrava fugida? Quem sabe não será o senhor Álvaro o primeiro a nos entregar à polícia? Meu pai acha mesmo que o senhor Álvaro seria capaz de fazer uma coisa dessas? Eu não sei, minha filha. Eu não sei, ele pode se desabafar com a mãe, com algum amigo. Esse é um segredo muito difícil de carregar sozinho. E se alguém souber, minha filha, tão certo como o céu tem estrelas, nós vamos estar perdidos. É, também acho melhor não contar nada, não. Toma coragem, minha filha, e vamos a este baile. É uma noite só. Faça um pequeno sacrifício. Vai passar rápido como o vento. Depois nós vamos pra fora do país, nunca mais essa gente vai nos ver. Nem ouvir falar os nossos nomes, minha filha. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar. Eu quero morrer de açorite, se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Eu vou mandar alguém fazer o serviço porque eu não quero me arriscar. Agora, é dinheiro fácil entrando. Eu não gosto mesmo da condessa. Agora, essas coisas, sabe, elas podem dar errado. Nada vai dar errado dessa vez. Todo mundo vai achar que o doutor Paulo é quem mandou chamar o doutorzinho. E é isso que o senhor vai dizer até para o pistoleiro que vai contratar. Só depois a condessa vai saber que isso tudo foi vingança minha. O senhor perdeu mesmo o medo de gastar. Com Malvina em casa, o meu sogro, o coronel Sebastião, não vai deixar minha fazenda se perder na hipoteca. Eu posso gastar sossegado. Malvina me ama. A minha esposa é a minha segurança financeira. Eu vou fazer como o senhor mandou. Malvina me ama. A minha vida é a minha pessoa. Um novo dia, amanhã festeja Leva a toda tristeza Abençoa toda a natureza O baile vai ser em homenagem ao grande poeta Gonçalves Dias Gosto da poesia dele, é célebre Sem dúvida ele é um dos nossos melhores poetas Sem dúvida alguma Senhor Álvaro, na verdade nós não podemos ir a este baile Por que não sou salvo? Não estou com vontade, Pedrinho, de aparecer com a minha filha em público Pois eu acho que o senhor devia vir E por que o senhor diz isso? Se o senhor quiser evitar mais suspeitas, o melhor que pode fazer é vir ao baile Suspeitas, mas... De que suspeitas o senhor está falando? A sua recusa em aceitar meu namoro com a sua filha Ao mesmo tempo em que não quer explicar os motivos O modo como gosta de viver retraído Né? Evitando contato com outras pessoas Isso tudo, seu Anselmo Despertou suspeitas O senhor está falando da senhorita Branca e do doutor Geraldo? E da mãe deles e também da minha mãe Estão pensando que vós me sejam fugitivos da polícia Mas isso é terrível Realmente constrangedor Eu não quero ser desagradável Nem ficar importunando mais E perguntando que segredo é esse que insiste em não me contar Eu só achei que devia avisar das suspeitas que o caso levantou Que isso, senhor Álvaro? Nós, na verdade, até agradecemos E sabemos que a sua intenção não é nos ofender Mas, antes de tudo, nos alertar E por isso que eu achei que a melhor forma de afastarem essas suspeitas É indo a esse baile E eu acho que o senhor tem toda razão Eu quero ir ao baile E vós me sejam, minha filha Que é ir a esse baile? Neste caso Não é o meu desejo que mais importa, meu pai Mas aquilo que o senhor achar que é melhor para nós Obrigado, filha Então está decidido, senhor Álvaro Vamos ao baile, sim Oba, vai ter dança? Com certeza, Pedrinho Vamos todos dançar E quando vai ser? Amanhã, tardinha, em minha casa O senhor Jean está conosco? Sim Um convite da senhorita não se pode recusar Não está certo Denunciá-los à polícia Mas por quê? Porque eles são suspeitos, Geraldo Suspeitos não Mais que suspeitos Suspeitíssimos Só porque o pai da senhorita Elvira Não quer que Álvaro namore com ela Isso não quer dizer que eles sejam fora da lei Meu filho, eles têm um segredo Certamente, não é, mamãe? Até porque crimes são sempre secretos Depois vai a polícia, a casa dos coitados Não vão encontrar nada Aí vai ficar aquele constrangimento E vamos perder a amizade de Álvaro Pensando bem Talvez Geraldo tenha razão, sim Está certo Vamos investigar mais um pouco Antes de tomarmos qualquer decisão Já sei Vamos convidar o delegado de polícia Para ir ao baile na casa de Álvaro Ele é nosso contraparente E pedimos para que ele converse Com o senhor Anselmo Vaz E com a tal senhorita Elvira Se é que esse é mesmo O nome verdadeiro dele Ótima ideia, Branca Eles podem ter ido tanto para a esquerda Quanto para a direita Tem muita encruzilhada por aqui O senhor tem certeza que era Isaura? Absoluta Tão certo quanto eu me chamar Martinho Ser capitão do mato e caçador de escravos Era Isaura Ela viu o senhor? Não, isso é muito bom Ora, por quê? Porque vamos pegá-la de surpresa, seu Raimundo Mas como é que nós vamos fazer isso Nós perdemos ele de vista, seu Martinho? O que interessa é que ela está por aqui É só a gente sair perguntando por aí Onde é que tem um senhor de olhos claros Com uma filha moça bonita Gente de fora, recém-chegada O senhor também pode perguntar pelo moço louro da carruagem Isso Não deve ter muito moço louro assim por aqui, não O senhorzinho de moço vai ficar muito feliz Quando a gente levar a Isaura acorrentada, seu Martinho Ah, vai Vambora Ah, Malvina Eu tenho tanto remorso Eu me sinto tão envergonhado Por causa da maneira como eu te tratei Mas me sempre engano Porque sabe que eu sou ingênua Crédula Sempre disposta a perdoar tudo Não, não Juro Eu vou apagar tudo com o meu comportamento futuro Até a lembrança das minhas loucuras passadas Jura que não vai me trocar por nenhuma escrava Juro Nem mesmo por Isaura Jamais eu a trocaria por Isaura Quem te ouve falar assim com esse jeitinho de anjo Poderia até mesmo acreditar Eu até me deixei levar pela sedução Pelo jeito da Isaura Mas foi uma loucura passageira Estava tão obcecado pela escrava Jura queira Jura queira Jura queira Jura queira Jura queira O que é isso? O que é isso? Eu tenho o maior prazer em escutá-lo, mas realmente está ficando tarde e seria uma indelicadeza com a minha mãe que já deve estar preocupada. E dona perpétua, sua mãe com certeza adivinha onde o filho está. Eu venho amanhã à tarde para buscá-los para o baile. Boa noite. Boa noite, vai com Deus. Boa noite. Filha, filha, a voz mexer não contou para ele que é uma escrava fugida contou? Não, meu pai. Mas estou triste. Não me sinto bem pelo que estamos fazendo com o senhor Álvaro. Não se enfraqueça, minha filha. Ah, não é justo abusar da boa-fé do senhor Álvaro. Ele não sabe quem eu sou na realidade, meu pai. Eu, uma escrava fugida, me apresentar em um baile? E pavonear-me em seus braços diante de toda a sociedade? Oh, minha filha, eu sei. É como pagar com ingratidão e deslealdade toda a boa vontade e amabilidade com que o senhor Álvaro nos recebeu. É por isso, meu pai, que chegou a hora de acabar com toda essa história. Eu não vou a esse baile. Eu não posso, não devo, de forma alguma, me apresentar lá. Vai sim, filha. Vai sim, porque esse vai ser o seu baile de despedida. Logo depois dele nós vamos ter que fugir daqui. Por que o senhor está dizendo isso? Como o seu Álvaro mesmo disse. Estamos chamando atenção, minha filha. Já estão começando a desconfiar de nós e não podemos correr nenhum tipo de risco. Senão eu vou para a cadeia e vou asmecer volta para a casa do canalho do Leôncio. Vamos ter que fugir de novo, minha filha. Logo depois do baile. Ai, Basílio. Meu pequenininho. Meu amiguinho. Nós vamos achar ele, moleque. Deus há de alumiar o caminho desde o menino lá na mata. É, nós temos que achar essas crianças. Temos que achar. E eu estou achando que eu sei qual é o bicho que está pegando essas crianças. O estranho é que Basílio estava perto da mãe e não chorou. É por isso mesmo que eu estou desconfiado, meu pai. Coitado do Basílio. Valha-me, Deus. O que você acha que é a que está pegando essas crianças, André? E eu estou achando que é o bicho homem, minha tia. Eu também estou achando mesmo o que eu sei, irmão. Só vocês estão achando isso. Está todo mundo achando que é lobisomem que está pegando as crianças. O que mais me dói é ter que enganar uma alma tão boa e caridosa. Eu sei. Nós podíamos ter recusado o convite para esse baile. Mas quando o senhor Álvaro me disse que já estão desconfiando de nós, minha filha, eu não tive uma outra escolha. Ai, meu pai, depois que conheci o senhor Álvaro, não sou mais dona de minha vontade. Eu não aguento mais ter que manter esse disfarce. Eu sei, minha filha. Para quem foi criada para dizer sempre a verdade, deve ser difícil mesmo. Um verdadeiro fardo. Isso me pesa tanto sobre a minha consciência. E o pior de tudo é que eu não tenho a coragem de contar toda a verdade a ele. Eu não consigo olhar nos olhos dele e dizer Senhor Álvaro, eu sou uma escrava fugida. Quanto sofrimento, minha filha. Eu sou uma fraca. Uma covarde. Não sei a pouquinho, tá, não, Isara. Uma vez eu ouvi um preto velho dizer lá no quilômetro que para tudo existe um remédio na vida. Menos para a morte. O que seria de nós sem vós me ser, Pedrinho? Eu é que digo. O que seria de mim sem vocês? Estou decidida, meu pai. Não vou a esse baile. Não posso ir. Oh, filha. E por que vós me ser não disse isso enquanto o senhor Álvaro estava aqui, meu anjo? E agora nós já demos a nossa palavra. Corra atrás dele, meu pai. Conte o senhor toda a verdade. Diga a ele o que eu não consegui dizer. Diga a ele que sou uma escrava fugida. E não uma senhorita livre. E vamos embora daqui. E está tudo acabado. Senhor Leôncio. Senhor Leôncio. Serviço feito. Com certeza. O capanga viu o peito do doutorzinho sangrando. E tiro no peito. Mata mesmo. Ótimo. Aqui está a outra parte do combinado. Ah, sim. Obrigado. Com licença, senhor. Com licença, senhor. Com licença. Com licença. O que tanto conversa... É difícil acreditar. Eu vou lhe falar a verdade sobre a Isaura. A Isaura me seduzia. Usava todos os métodos para conseguir a sua liberdade. Diz que se deitava comigo se eu lhe desse a carta de alforria. Eu sou homem malvina. A minha carne é fraca. Um grandíssimo canalha. Isso sim, vós-me-sé. O escravo me falou que ela fez um feitiço. Uma mandinga. Africana. Para me deixar louco por ela. E colocava na minha bebida. É por isso que eu estava daquele jeito. Custou crer que Isaura seja capaz de feitiços. Ah. Ela é escrava. Ela nasceu clarinha, mas ela é filha de escrava. Criada por sua mãe, Leôncio. Não a imagino, dadas as artes da feitiçaria. Não. Ela é meio criada pela minha mãe. Meio criada pelas negras lá da Senzala. Ela é tão africana e mandingueira quanto qualquer uma daquelas. Uhum. Verdade. Eita. Mas que já será isso? Helena, vamos parar com essa lamentação? Meu Deus. Eu não quero nem ver esse casamento. Vai ser uma desgraça. Está vendo? Até a Rosa me entende, mas o meu pai não. Mas que desgraça, Helena. Que desgraça. Pretendo casá-la com um excelente partido. Um homem sério, formado em medicina. Ora, francamente. Um mau caráter, papai. Que já provou que é um vendido. Quando mentiu para livrar Leôncio depois de ter matado o cônjuge numa emboscada. O doutor Paulo só fez o que eu pedi, minha filha. Na ocasião, eu não queria que sua irmã corresse o risco de ter um marido na cadeia. Leôncio merecia estar preso agora. É, o senhorzinho Leôncio é muito ruim. Olha, eu não sei onde eu estava com a cabeça que fui me afeiçoar a ele. Maior o dedinho, ó. Nunca mais. Leôncio ficou livre. Impune. E por causa disso vai acabar cometendo mais crimes. Mas eu estou querendo casá-la com o doutor Paulo exatamente porque é um homem leal a nós e ele a ama. Olha, senhor coronel, meu pai. O senhor me desculpa assim eu falar com tanta sinceridade. Mas não paga a pena casar a sinhazinha à força. Mas o que é isso? Até vós mecer, Rosa? Está contra mim? Quer me aborrecer? Mas o que é isso? Papai, por favor. Me deixe em paz, papai. Me deixe ser feliz. É, senhor coronel, meu pai. Não faz uma mardade dessa, não. O senhor tem muito dinheiro. Não precisa do dinheiro desse médico. Chega. Chega. Nem mais uma palavra sobre esse assunto. Ora, o que é isso? Vai se casar assim com o doutor Paulo. E vós mecer, Rosa, ficará aqui para me fazer companhia. Mas, mas que multa é este, afinal? As filhas agora mandam mais do que o pai? Ora. Mas é o meu casamento. É a minha vida que está em jogo. Vem, Rosa. Eu não tenho mais salvação. Estou condenado a me casar com um homem imbecil e pegajoso como o doutor Paulo. Calma. Precisa ter muita calma. Tem que ter um jeito. Eu sei. Eu sei, Rosa. Eu sei como vai me ser, pode me ajudar. Eu vou lhe contar uma coisa. Mas você não pode contar para ninguém. Diogo disse que vai tentar me raptar na porta da igreja. Ih, será assim, Azinha Helena? Ai, Rosa. Vós mecer, vai poder me ajudar. Foi um anjo bom que lhe trouxe de volta. Pode contar comigo, minha irmã. Mas, como é? Vós mecer, vai avisar o Diogo que amanhã eu vou ser forçada a me casar às 10 horas da manhã. Eu escutei um barulho no meio da mata. Barulho? De quê? De bicho. E você olhou bem para ver o que era? Eu olhei, André, mas eu não vi nada. E depois? Depois eu fui garimpar. E aí eu ouvi uns gritos no meio da mata. É, uns gritos fortes. De quem estava com muito medo. É. E parecia até gritos de criança, tio João. É, e muito assustada. E entonce? Eu fiquei com um pouco de medo, André. Mas eu corri na direção do grito. Aí não vi ninguém. Não tinha ninguém. Será assombração? Socorro! Socorro! Ai! O paz ele sumiu! O paz ele sumiu! Não, meu Deus! O paz ele sumiu! Eu não sei! Não acredito! Não acredito! Vem, vem! Força! Isso, meu filho! Eu já consigo me sentar. Será que um dia eu vou voltar a andar? Você já está sem febre? Está se sentindo melhor? Ó, já é um ótimo sinal. Diogo já chegou? Não. Mas mandou recado, dizendo que está vindo. Já sabem quando e a que horas vai ser esse casamento? O que se comenta na cidade é que vai ser amanhã. Convidaram pouquíssimo as pessoas. Com medo do escândalo que Helena é bem capaz de fazer. Com certeza vai ser na mesma igreja que a Malvina casou com aquele crápula. Ah, Gabriel, estou tão nervosa. Tive um pesadelo. Outro pesadelo, minha irmã? Outro. Do mesmo modo que sonhei quando o Conde morreu. E quando o Vos Messias levou esse tiro nas costas. Acredita que é um presságio? Acredito que sim. Não sei. Talvez um aviso. Leôncio é um assassino. Um homem capaz de me empurrar do alto da escada, sabendo que eu estava esperando um filho dele. Por isso que de Leôncio espero qualquer maldade. Está vendo? Foi mexer com o homem de novo, foi querer se vingar, jogar o homem do alto da escada e agora está aí, apavorada. Tomásia tem razão, minha mãe. Leôncio pode querer nos atingir, armando uma emboscada para o Diogo. Faz sentido. Leôncio vai querer se vingar. É um louco. Não vai ser jogado da escada e deixar por isso mesmo. Apesar de ter feito o mesmo comigo. Leôncio sabe que Gabriel está de cama e que nós temos evitado de sair. Ficamos sempre aqui na fazenda que é protegida. O único que sai é Diogo. Como agora? Porque ele está voltando de Vitória. Conversavam? E que saco de moedas foi esse que deu ao seu Chico? É dinheiro para lavoura. Deu praga no cafezal. E tem que comprar mais alguns escravos. Muitos meus fugiram com o André para o quilombo. Culpa do meu marido, que é cruel demais com os escravos. Ainda temos que agradecer. Os nossos só fugiram em muitas fazendas e eles atacam os donos. Basta um escravo revolto, como o André, para a rebeldia se espalhar pela senzala. Bom, eu vou tentar dormir. Estou tão amofinada com o casamento de Helena. Mas devia estar feliz. O doutor Paulo é um excelente partido. Qual? Não vejo qualidade alguma no doutor Paulo. E pior é o sofrimento de minha irmã. Ama o tal doutor Diogo. Delírio juvenis. O doutor Paulo é um homem bem formado. A de ser melhor marido do que aquele frangote. Tomara. Antes assim. De qualquer forma, a cerimônia vai ser íntima. Só para os parentes. Meu pai tem medo das ameaças de Helena de fazer escândalo. Esse casamento parece que vai ser muito divertido. Vamos deitar? Eu estou exausta, Leon. Eu quero dormir. Mais tarde, eu vou pensar se eu vou deixá-la dormir. Não, por favor. Eu estou cansada, Leon. E vai despedindo o ex-saldeiro do doutor Paulo. Viva! Viva! Ele está despedindo até o sucesso. Se ele continuar vivendo assim, amanhã não entra na igreja. Mas isso ia ser bom para a senhorita Helena. Vizinha, deve estar sofrendo tanto. Queria eu estar no lugar dela e me casar com o doutor Paulo. Vai sonhando, Margaredinha. Vai sonhando. Viva! Viva! Viva o que mesmo? Ai, mas assim vocês vão me quebrar o bordel. Viva a boletinha. Viva! 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 Os cachorros estão latindo. Tem gente estranha lá fora. Quem será uma hora dessas? Pode ser que o Leôncio tenha mandado gente para nos matar. Mamãe tem guardas pela casa toda. Pode haver uma falha na nossa segurança. O melhor era não termos que nos preocupar. Porque o louco assassino quer o nosso mal. É o seu Belquiolar que está chegando. Ai, ai, aquele monstrinho, porcunda, de dente podre. Com aquelas sobrancelhas grossas. Ai, ele vai arrepios. Mamãe, não é porque ele é um homem feio que não é uma boa pessoa. Eu tenho medo de todo empregado que trai a confiança de seu patrão. Não quando esse patrão se chama Leôncio Almeida. Policela, sou eu Belquiol. Entre, seu Belquiol. A senhora, desculpa, senhora Dona Condessa, mas eu vou contar tudinho para as falas. É o seguinte, o seu Leôncio deu orze para matar o doutor Jean Diogo. Ai, meu Deus, meu Deus. E Diogo ainda não voltou de viagem. Ele já devia ter chegado. Eu vim porque é grave, né, senhor? Muito obrigada, senhor Luquior. O senhor fez muito bem em nos contar. Mas que destino da nossa família, Tomásia? Maldito assassino. Se eu ver o que, ó... O senhor pode ser nossa testemunha contra Leôncio? Não posso. Pago-lhe uma fortuna. O quanto pedir? Não, é melhor não. Por que não? O senhor Leôncio é perigoso. Eu tenho medo dele. Eu o protejo. Ninguém no mundo vai ficar protegido enquanto o Leôncio estiver vivo. O pior é que ele tem razão. Melhor ele embora... Senão o senhor Leôncio desconfia. Quando ele desconfia. Eu só desculpe. Ah, esqueci. Obrigada. Desculpe, senhor. Desculpe. Com licença. Com licença. Com licença. Aqui está o bilhete que Vas Mice vai entregar ao doutor Diogo. Eu vou na fazenda da dona Condessa bem cedinho. Pode deixar. Só assim ele vai saber a hora certa que eu vou estar na igreja. Meu pai, com medo do escândalo que eu prometi fazer, só mandou convidar os parentes mais íntimos. Eu fiquei sabendo que não vai quase ninguém lá na igreja. Senhorzinha Leônica, eu posso chamar o seu pai e meu pai assim, o coronel, de nosso pai, não posso? Claro, Rosa. Eu sei muito bem que Vas Mice é filha dele, tanto quanto eu. É que o coronel, o nosso pai, ele disse que vai dar uma surra em Vas Mice e vai mandar Vas Mice para um convento na África, se armar um escândalo na igreja. Deus permita que Diogo apareça por lá, porque se ele não aparecer, eu acho que eu não tenho outra saída, Rosa. Vou ter que me casar. Ai, Deus permita. Tenho sim, mamãe, muita vontade de me casar com ela. Uma moça tão misteriosa, eu desaprovo completamente. Ah, passei o dia inteiro ao lado dela, mamãe, e que dia? Pelo sorrisinho, vejo que ela lhe deu muitas provas que correspondem ao seu amor. Sim, mamãe, eu vira me ama também. Hoje eu tive certeza disso. Ganhou algum beijo dela? Um só não, mamãe, muitos beijos. Coração de mãe sabe quando o filho está muito feliz. Muito feliz, minha mãe. Acho que foi a tarde mais linda de minha vida. Quando a vi passeando na mata... Adeus é da charrete, gosta mesmo de passear pela mata. Adora, mamãe, os bichos, as flores. Ela estava passeando com o menino Pedrinho. Eu vira, é mesmo uma alma singela, sabe? Mas aconteceu um fato curioso. O Pedrinho chamou-a de Isaura. Isaura? Que estranho. Ela não se chama Elvira? Eu também pensava assim, minha mãe. Mas aí ela me disse que se chama Elvira e também Isaura. Como assim? Disse que Isaura é o seu primeiro nome. Isaura e Elvira? Não combina com uma mocinha tão bonita. É verdade. Mas os dois nomes separados são lindos. Mas o pior não é isso. Mais mistérios? Sim. Quando o senhor Anselmo me ouviu chamá-la de Isaura, assustou-se. Não vê? Recomeçam os mistérios. Não está vendo, meu filho? Eu tenho para mim que esses nomes, Anselmo e Elvira, são falsos. Eu não vou lhe negar que também tive o mesmo pensamento. Dadas as circunstâncias, qualquer um pensaria isso. Mas eu não sei que tipo de crime uma criatura tão doce e gentil como a senhorita Elvira seria capaz de cometer. Pode ter sido ele. Ele que cometeu o crime e ele que está fugindo. Mas ele me parece um homem bom, mamãe. Que tipo de crime ele teria cometido? Não sei. Alguma coisa ligada a dívidas de dinheiro está fugindo dos credores porque a mim também não me pareceu um assassino ou um ladrão. Acho que não, mamãe. Porque se fosse problema de dinheiro, era só confiarem em mim que eu poderia resolver o problema. Não sei. Gostaria tanto de vê-lo casado com alguma senhorita de família conhecida, de boa estirpe, aqui da nossa cidadezinha, ou mesmo de São Paulo. Existem tantas moças formosas e ricas em São Paulo. Mas não é dinheiro nem formosura o que procuro numa moça, mamãe. É nobreza da alma, sabe? Mesmo que o senhor Anselmo seja foragido da polícia, mesmo que ele tenha cometido um crime horrendo, ainda assim, minha mãe, eu me casaria com a senhorita Elvira. Geraldo! Ai, que susto, Branca! Já não lhe disse que não gosta que me interrompa quando estou lendo jornais? Eu sei, eu sei, mas você sempre precisa saber, meu irmão. O chefe de polícia vai ao baile na casa de Álvaro hoje à noite e ele aceitou o convite. Ótima ideia, excelente, Branca. Aquela gentinha não perde por esperar. Depois de tudo que eu lhe disse, mesmo assim você foi avisar o chefe de polícia? Aham. E vós me ser, saiba que ele ficou muito interessado e curioso com toda a história. Olha lá o escândalo que vai me aprontar, hein, Branca. Como vai explicar ao Álvaro que levou o chefe de polícia ao baile? Qual? Geraldo! O chefe de polícia é casado com a cunhada da prima de segundo grau de mamãe. É praticamente nosso parente. Não seja ridícula, Branca. Nunca vi parentesco mais distante que este. Vamos dizer ao Álvaro que o chefe de polícia gosta de poesia. E por isso nós o convidamos. Afinal, baile em homenagem ao grande poeta Gonçalves Dias. Se conheço bem o meu amigo, Álvaro vai ficar furioso. Se esse chefe de polícia importunar de alguma forma, o senhor Anselmo e a senhorita Elvira. Falei com um homem que mora aqui perto. Ele me disse que chegou aqui faz pouco tempo. Um senhor de olhos claros com uma filha muito bonita. Ah, mas então são eles mesmos? São eles, sim. Estão escondidos numa chácara que eles alugaram aqui perto. E já sabe onde é essa chácara? O homem explicou. Agora não vai ser difícil achar. Nossa. Mas a minha esposa está linda. Sim, sinto-me bem. Esta modista é exclusiva, tem modelos excelentes. É uma pena que meu coração esteja tão moído por causa de Helena. Eu sei que ela está indo para esse casamento hoje com o doutor Paulo. Como uma condenada, vai para a guilhotina. Não exagere, Mourvina. Pelo menos eu não achava o meu marido repulsivo antes de me casar. Por quê? Depois que se casou, passou a me achar repulsivo? Às vezes. Quando eu vejo que erra e peca como um infeliz, um desgraçado. Mas tenho esperança. Esperança de quê? De que melhore com o tempo. Como meu pai melhorou. O seu também. O tempo e a idade normalmente tornam os homens melhores. É. Quem sabe, não é, Mourvina? Eu me torne um modelo de virtudes? Quando for bem velhinho. O que eu não posso fazer é desistir assim tão fácil do homem com quem eu me casei. Poupe-me, Mourvina. Você só voltou porque não quer ser uma mulher separada do marido. Eu andei pensando e cheguei à conclusão de que o melhor para mim é continuarmos casados. É por isso que está aqui. Mas é melhor me aceitar como eu sou. Ou vai se decepcionar de novo. Mas eu não vou aceitar que me troque por nenhuma escrava. Eu já lhe pedi perdão. Eu já lhe jurei que isso é coisa do passado. Mudando de assunto, eu estou com medo que Helena faça um escândalo nesse casamento hoje. Ainda maior do que aquela vagabunda da Tomásia fez no nosso. Qual? Logo, logo a minha cunhadinha vai estar muito feliz. Eu fiquei pronta bem cedo porque ainda temos um bom chão pela frente até a capela. Eu não quero me atrasar. Vamos. Vamos logo para o casamento de Helena com o Dr. Paulo. Então, vós, você é a filha da Josefa. A senhora conheceu a minha mãe? Não, mas ouvi falar muito dela. Aliás, quase todo mundo ouviu falar muito dela aqui em campos. É. É que o povo aqui é muito intrigueiro, sabe? E as notícias correm muito rápido. Foi por isso que logo descobriram que o senhorzinho Gabriel, irmão de senhora... É. P